Gente, o São João aqui do meu brejo, viu? Continua com a festa, olha as atrações que vão estar por lá nesta semana. Hoje vai ter um evento lá que é muito legal, que é o casamento comunitário, pra todo mundo economizar taxa e casar bem muito. Amanhã vai ser a noite gospel, pra gente agradecer a Jesus que tá voltando com festa. Aí, meu amor, olha só quem vai estar lá. Elba Ramalho, Fabiano Guimarães, que é aquele forrozeiro maravilhoso de Campina Grande, Forró D2, Wagner Viana, eita, meu Deus, na véspera de São João vai ter ela, a rainha do forró, Eliane, Afizão, Capilé e os três do Nordeste. E 24 no dia de São João vai ter também muita festa lá em Bananeiras, na minha terra do brejo. Tá tudo no T5 também, tá? Portal t5.com.br, pra você ficar sabendo tudo sobre as festas de São João. E daqui a pouco eu volto com mais atualização de festa, viu? Porque não parou por aí não, viu? Daqui a pouquinho eu volto com o João Pessoa, vou lá pro interior do sertão de novo, e eu vou chamar muito mais informação de São João. Segura aí que essa semana tá especial, tá só começando. 12 e 7. Agora...